E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível? E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubi Experimenta, onde testaremos dessa vez a hack Pokémon Dark Pearl Ruby. Galera, são muitos nomes, né? São muitos nomes juntos. Mais uma hack, galera, em português. E esse é o grande atrativo de estarmos trazendo ela aqui, além de vocês terem me pedido ela, né? Acima de tudo. Alguém disse no game tem essa hack em português? Confira aí. Estamos conferindo, galera, e vamos ver do que se trata. É uma hack antiga, segundo eu vi na descrição. Não sei, galera, se isso quer dizer muita coisa em relação ao gameplay de fato, porque eu acho que não muda muita coisa. Mas vamos descobrir, galera. Se divertir, eu estou te descoberando nos trabalhos, eu vou lá, vamos pular essa história toda. Talvez seja simplesmente, galera, a tradução do Ruby colocada aqui nesse jogo, né? Porque eu já tenho o Ruby traduzido faz um tempo. Talvez seja a questão aqui, como o jogo não muda tanto a história. Talvez seja simplesmente a tradução original do Ruby implementada nessa versão. Mas o que tem de diferente nessa versão do Big Game? Pokémons, até a quarta geração, temos também umas mudanças gráficas. E também, o que que era mais? Estou esquecendo. Acho que alguma mudança de mapa também, alguma coisa assim. Só que não altera muito a história, alguma coisa nesse sentido. É, é por aí. Deve estar esquecendo alguma coisa. Mas tem Pokémon diferente, tem gráfico, e é isso aí. E é, basicamente. E o mapa realmente está bem diferente, na verdade. Você está cansado, afinal, veio junto com a mudança. Pois é, né, mamãe? Não sei que consideração foi essa. Estou nos colocando gastos desse jeito, né? Tinha um espacinho nessa boleia aí, mamãe. Então, você quis ficar sozinha com o doutor de caminhão. Que eu estou ligado. Estou ligado que você e ele, né? Porque meu pai é ausente, já está querendo ter uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz. Então, foi lá. E, né? Criou um caso com um caminhoneiro. Percebi, percebi. Acho justo. Acho mentira. Justo também não é o caso. Papai pode ser ausente, mas aí também, né? A traição. Se ela quiser que ela se separe, não pode. Não pode. Justo não é, não. Vou pegar uma poção aqui. Vamos embora. Aqui, por enquanto, é tudo normal, né? Tudo habitual aqui nesse princípio. Apesar, né, do mapa dar uma certa sensação de que é outra coisa bem diferente. Porque o mapa é realmente bem diferente. Inclusive, a galera está nevando, né? Olha aqui. Essa é a diferença que mais chama a atenção, a princípio. Deixa eu ver se tem um monte de diferença aqui. Na hora que eu vou resgatar o Pokémon. Não, tem que realmente falar com o nosso rival primeiro. Vamos lá, então, galera. Como diabo, eu vou falar com o nosso rival. Eu sou uma ladra. Vim roubar aqui a sua casa. Como esse jogo, galera, não muda algo do cerne da história. Até onde eu sei, ele está completo graças a isso. E esse cabelinho verde aí, hein? Interessante. Penteado essa coloração Felipe Neto. Ok? Curti. Maravilha. Não aparece, né, galera? Uma cor na que o youtuber faria. Vamos lá. Não. Não posso roubar nada aqui, galera. Nenhum dado do PC dele. Colocar um programa espião aqui, talvez. Conseguir coletar umas informações que hoje em dia está na moda. Coletar informações das pessoas. Vamos lá, então, galera. Tentar salvar... Nossa amiga aqui. Professor Birch. Está ali, galera, sendo... Perseguido pelo Poké. Será que é o Poké na mesma? É esse que engana. Porque os Pokémon são os tradicionais. Vamos pegar, galera, o Thor de sempre. Até porque estamos aqui, galera, no gelo. Talvez esteja o Pokémon de gelo por aí. É um pouquinho, né, mesmo? Tudo normal. Tudo igual. Maravilha. Mais um scratchzinho. Mais uma vitória. Muito bom. Massa demais. Estava na grama. Tudo normal. Estou tentando ler alguns textos aqui só para ver se aparece algo diferente, sei lá. Mas eu acho que é tudo realmente clássico do Ruby. Ok? Sem nicknames. Eu cliquei errado. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vou dizer assim, galera, para tudo o que ele me pedir aqui. Senão o jogo não prossegue. E vamos lá. Vamos embora. Eu gostei de ver como a cidade ficou, galera. Com esse mapinha aqui. Ficou bonitinho. Ok. Nesse local bem congelado. Deixa eu falar que esse cara que está aqui tem uns iniciais, galera, disponíveis. Mais uma daquelas hacks, né? Que tem iniciais nas primeiras voltas. Sempre interessante. E aí, cara, alguma coisa para me entregar? Não cheguei nem medo ainda. Olha, o Piplup. Piplup é a quarta geração, né? Creio que sim. Deixa eu passar para cá. Vamos continuar por aqui. Não consigo dar três passos, galera. Sem aparecer outro Piplup na minha frente. Deixa eu ir embora, Piplup. Está muito perto da cidade, hein? Caraca, maluco. Está perto demais. Será que eu deveria tentar treinar um pouco? Pensei que teria uma longa distância. Mas não tem. Mas temos pokémons, galera, difíceis aqui de serem vencidos. Aqui. Temos chances de perder isso aqui, né? Temos chances grandes de perder isso aqui. Quando eu estou dando esse pokémon, não vai acontecer a vitória aqui. É uma coisa complicada, né, galera? É uma coisa difícil. É uma coisa tensa. É uma coisa que faz a gente ter dor de cabeça e... Percebemos a noite. Todo mundo tem um growl, galera, para dar na minha cara. É um... Ahá! Esse crítico aí foi legal. Aqui. Ahá! Conseguimos, galera. Graças ao crítico veio uma vitória muito... Bem... É... Muito bem o quê? Muito bem esperada. Não, isso faz sentido nenhum. Muito gratificante. Pronto. Podemos dizer isso. Não foi algo realmente que eu queria dizer, mas saiu alguma coisa. Teve uma funcionalidade. Combinou com muito. Então tá bom. É o suficiente para a gente hoje. Eu não vou ganhar desse trito Wiggy aqui, né? Talvez com alguma sorte. Mas acho que eu não tenho que trabalhar nesse esquema. O filme do Rio de Janeiro tem que simplesmente ir no cara. Talvez. Ir direto. O que você acha? Dar uma dica? Uma coisa? Vamos lá direto, hein, filme do Rio de Janeiro. Ela me deu uma dica, galera, com o olhar aqui. Ela disse. Faça, meu beguinho. Faça isso que eu lhe falei. Deixa eu comprar umas possuições aqui. Só para dar uma garantida, velho. Só para dar uma garantida aqui. Comprar uma possuições. Duas. Queria ver mais um pouquinho do mapa. Para a gente conferir um pouquinho mais do que muda. Isso aqui já é um pouquinho mais do mapa, né? Temos um boné-arei ali. Chega na rivalidade. Cadê ele? Achamos ele com seu cabelo verde. É difícil, né? Agora não encontrar se destaca no meio dessa neve. Nesse branco todo. O que tem de mais verde, né, galera? Já que o mato está coberto por neve. Realmente o cabelo do nosso adversário. Ele vai partir para a estratégia da agressividade. É uma boa estratégia. Tanto que é a estratégia que eu geralmente utilizo. Infelizmente ele ficou com a estratégia. A galera também dá crítico na minha cara. Essa estratégia eu já não curto muito. Ok. Beleza. Derrotamos o Mudkip com o poder, galera, da poção. Perdemos um golpe novo e derrotamos o Brenda. Ok. Me deu aquele elogio, galera, que nunca é muito interessante, né? Aquele elogio de quem não quer elogiar muito. Vamos voltar. Falar com a Nurse Joy. Verbeira. Me ajuda aqui. Obrigado. E vamos voltar para a cidade, galera. Pegar meus últimos trecos. Lá com o professor, né? Meus últimos panos de bunda. Que tem lá sobrando. E vermos um pouquinho mais, galera. De continuidade. Mas realmente esse mapa diminuiu bastante. De início aqui, né? Ok. E inuiu realmente tanto, né? Pensei que eu não estou confundindo com o FireRed. Joguei o FireRed hoje, galera. Tanto as hacks do FireRed. Os inícios recentemente que... Estou com um pouco de receio de estar misturando o FireRed com o Rubby agora. Porque eu joguei bem menos Rubbs do que o FireRed da vida. Recentemente. Então posso estar confundindo um com o outro. É possível. É possível. Não seria a primeira vez. Sapatos rápidos. Muito bom. Caguei para o papai. E bora lá. Vamos embora. Partiu. Partiu. É verdade. Olha, estou de boa, né? Estou de boa. Vamos usar a batalhinha aqui. Contra o Pokémon, galera. Que eu não tenho vantagem ainda. Talvez eu consiga, galera. Criar essa vantagem durante a batalha. Não devo pegar nível 8 aqui, não. Infelizmente. Já é mais rápido que eu. Olha só. Com String Shotzinhos eu fui bastante. Está no nível 4, né, Rumpel? Devia ser um pouquinho mais tranquilo. Pelo menos quando eu vencer o segundo, né, galera. Consigo pegar o Ember. Beleza. Ember adquirido. Não é esse? Confirma aí para mim, por favor. Ih, não é aqui agora? Eita. Poxa. Tem esse cara no nível 8. Deixa eu passar para cá. Me lasquei. Me estrepei um pouco. Para conseguir continuar aqui. Ok, quero dar uma conferidinha na floresta para ver qual é a nela. Eu acho que ainda está longe. Eu sei que tem mais uma cidade antes dela, mas acho que dá para ver. Nice porrada. Torch aqui, meu garoto. Ter o Eps segundo ali preocupante seria, né? Se fosse outro contexto, se fosse outra situação. Dessa vez não é preocupante nem um pouco. Vamos continuar. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. E aí, criança? Está perdido aí na grama, né? Está perdido aí no ar. Está perdido aí no verde. Está perdido aí. Muito loucamente. Vamos lá enfrentar um pouquinho na Scratch na cara dele. Buff. A caça a vampiros. Não, não é dessa buff que eu estou me referindo. Nível 9. Maravilha Scratch. Olha, está ficando muito crítico aqui, hein? Gostei de tudo. Acho que tudo até que está aprumado nesses críticos aí. São vários já acertados. Múltiplos críticos, galera, aqui. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Deixa eu pegar aqui. E essa menininha? Qual é a dela? Qual é a tua, querida? Tem como chegar em tu? Está aí no local. Curioso. Olha só, galera, esses detalhes. Colocaram aqui o Starley para flutuar. Joga Pokémon voador, né? Interessante. Vou continuar ganhando para ser o melhor treinador. Tá, vamos ver, galera. O que a menininha vai fazer lá contra nós. A Tiana. Zigzagunzinho aqui. Zigzagunzinho. Olha só. É quase, galera, uma letra de um axé, né? Metade da letra eu já fiz aqui. Zigzagunzinho. Letra de axé não tem muito mais do que isso, né, galera? É uns três sílabas que você faz lá com cara de repetição. E a letra está feita. 64 de vitória. Não, estou brincando. Não quero ofender os fãs do... Ofender os fãs do axé é tenso. Deixa eu passar para cá, acostumar por aqui. Vamos aproveitar a galera do meu Ember. Vamos estreá-lo em grande estilo. Ok. Detaí, Tortuín. Vamos ver a próxima cidade, como é que ela é. Vamos aproveitar essa menininha primeiro, vai. Ah, ela não quer me enfrentar. Melhor. Chegamos na cidade. Vamos ver como diferente a cidade é. Parece bonita, mas deixa eu falar que é melhor. Antes que apareça aí o desavisado, querendo me enfrentar, querendo me aproveitar. Se aproveitar da minha pessoa, galera, da minha tranquilidade, do meu senso de justiça. Também parece da cidade, na verdade, né? Fora o gelo caindo. Fora a neve. E dá um tom bem bonito, é bem verdade, mas... Acho que ela não muda muito. Não, tem a parte da água que é maior, né? Mas muda um pouco. É, muda um pouquinho, muda um pouquinho assim. Vamos entrar pra cá. Acho que muda um pouco menos do que as que nós já vimos. Sobretudo a cidade onde eu começo o jogo. Mas muda assim também. Ok. É uma experiência interessante. Acredito eu que apesar do idioma ser português e ser convidativo, a maioria das pessoas não deve se interessar tanto. Porque não tem uma história diferente e não tem mega evolução. Eu sinto que mega evolução ainda é um ponto... E acho que vai ser, talvez, daqui para todos sempre. Um ponto de divisão dos fãs. Pelo menos nos fãs mais recentes. Mega evolução em raio costuma ser algo bastante, né, galera? Procurado. Dos objetivos primordiais. Aqui, lá vai o Wally, galera, fazer a sua captura bugada. Utilizando recursos que não fazem nenhum sentido. Ok. Como tirar o Pokémon e jogar Pokéball. Ainda bem que ele está destinado a pegar o Haltz, né? Que vai ser, galera, o Pokémon símbolo do nosso querido Wally. Tá bom. Tá bom. Falando ali com o nosso pai, galera, que não nos ajudem absolutamente em nada. E vamos embora da cidade agora. Hum, olha, saiu aqui do gelo. Interessante. Pensei a ficar no gelo, galera, durante o jogo inteiro. Não sei porque achei isso, mas... Achei. Olha o Pokémon que a gente encontrou aqui. Dei vontade de matar ele. Porque realmente é um Pokémon bom de matar com um golpe de fogo. Ok? Não nos bateu. Isso é importante. Esse Pokémon bate com força. Normalmente, né, galera, a gente não encontra esse Pokémon nesse nível, né? Apenas é um Pokémon que a gente geralmente tem que evoluir um Scytherin. Então, realmente é bem complicado. É bem mais pra frente do jogo que a gente encontra. Aqui a gente encontra a galera logo de princípio. Isso é bem interessante mesmo. Esse Pokémon é bem legal. Ok? É um dos insetos que eu não me sentiria mal utilizado. Eu não me lembro se eu já utilizei, sério. Talvez. Já tenha utilizado, mas não lembro com toda certeza. Mas realmente é um inseto que eu gosto. Talvez que não se pareça mais tanto com um inseto assim. Seja parte da qualidade dele. Level 12 aqui pro Torsic. Vamos lá. Como é que é o nome do treinador? Boyzinho, né? Como é que eles traduziram isso? Ok. Petalburg Woods. A floresta de Petalburg. Vamos lá. Enfrentar o maluquinho dos Rumpels. Continua sendo o Rumpel mesmo, né, maluquinho? Né. Continua sendo os 300 que ele usa. Eita, Cacilda. Deixa eu meter os Scratch aqui, galera. Que acho que é o suficiente. Estão em baixo nível mesmo? Vamos dar um Scratch em todo mundo. Só na arranhada, galera. Na cara de geral. Metendo a mão nas lagartas. Que é o que você não deve fazer em casa. Se você vê um lagarto aí. Andando pela sua residência. Não tende a arranhar a cara dela. É uma dica que precisa dar mesmo, né, galera? Uma dica importante. Não é o Big Gamer. Que coisa mais estúpida. Todo mundo sabe disso. Ou melhor, né? Às vezes não. Tá a nossa ministra, né, galera? Do não sei o que de tudo. Ela é ministra de tantas coisas. A dona... Como é que é o nome dela, rapaz? Aquela maluca lá. Que acreditava na mamadeira. Ai, ai. Aquela mulher é ótima. Vamos passar pra cá. Ela podia ser, galera. Uma humorista. Involuntária, é verdade, mas... Ela é tão louca que... Às vezes parece piada. Vamos lá dar um embrezinho na cara do pouquinho. É o Brasil, rapaz. Difícil de entender e mais ainda de aceitar. Mas temos que nos acostumar. 180 contos. Você preferiu com o time magro. Mas tem blá, 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 blá. Ok. Agradeço a Juna. Blá, 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 blá. Grande bola. Ele me deu a grande bola dele. Nossa frase estranha. Vamos continuar pra cá. Essa floresta também tá diferente. Não tá na disposição dela. É, eu tô confuso. Se tá diferente, se não tá. Damaris é o nome da ministra. Não tá esquecendo. Mas veio aqui o nome dessa pessoa. Muito inteligente. Vamos lá, então. Derrotamos ele ali. Torsk. Vamos pegar esse item. Acho que tá. Porque pareceu mais curto de novo. Pareceu. Mas talvez a gente já foi impressa. O governo do jogo é errado mesmo. Enfim. Vamos chegar na próxima cidade. Vamos ver bastante coisa. Vamos ver três cidades diferentes. Aqui, na verdade, quatro. Contando com a inicial. São quatro cidades. Vamos ver essa aqui. Deixa eu pegar esses itens primeiro. Acho que é importante pegar umas Oram Belly. Pode me ajudar. Posso até entregar uma já. Ok. Oram Belly. Vamos entregar aqui ao Torsk. Beleza. Chega aí, querida. Estava esperando você chegar. Ouviu? Falaram de mim, querida. Minha fome reset. É isso? Conhece a popular Nuba Gamer? Acabei de começar a minha jornada com o que você me conhece. Comece assim. Como é que é isso? Já viu alguma outra Nuba no YouTube, por acaso? Se viu, ela é fracassada. Essa aqui é a verdadeira. Essa aqui é a que tem. Aqueles que eu tenho três séries aí. Não tem nada. Essa é a verdadeira. Scratch na cara do Lotad. O adversário level 14 aqui pra gente. Muito bom. E por último, o Shurmish. Em Brasile na cara dele. Deita aí, meu garoto. 112 e quantos aquele dia, né, galera? Inicial. Bem frustrante. Deixa eu conferir um pouco da hora de Rustboro aqui. A gente pode parecer bem similar. Deixa eu ver aqui ela toda. Em sua integralidade. De novo, tem aquela temática de jogo. O jogo não acabou, galera. Tem uma parte de areia mais perto da praia, mas acho que é exclusivo das praias. Ah, mas tem uma ponte aqui. Olha isso. Ah, que interessante isso. Ok. Escalepso tá bem forte, né? Eu vou me estrupiar aqui. Mas tudo bem, galera. É parte da experimentação. Realmente eu vou me estrupiar aqui. Mas, como eu falei, parte da experimentação, né, galera? Vai ser uma experimentação bem rápida. Achei que fosse que ia ser mais rápido do que isso. Achei que de primeira mesmo eu ia deitar. Mas não foi tão depressa. Ok, vamos lá. Fora esse site. É, galera, brincar um pouco com a presa ali. O Machop é de verão, sabe? Mata logo o Machop. Eu sei que tem outro Pokémon. Se ele fosse só o Machop, teria uma esperança de vitória. Mas não sendo. Não tem como. Não tem realmente, galera. Tem uma possibilidade de isso dar certo. Ok. Voltamos aqui a Peppalburg. Mas fiquei curioso, galera, a respeito. Ih, Peppalburg? Como assim? Eu não fui na Super Pokémon, né? Ou no Big Game, para se eu vacilhar. Mas tudo bem, tá tão longe assim, não. Mas é isso, galera. Passamos um pouco dos 20 minutos de vídeo. Que geralmente, né, tem cinto. A nossa meta aqui. A nossa base para experimentar os jogos. Eu tive primeiros minutinhos dos gameplays. Dos jogos que temos trazido. E curti até, galera. Não estava esperando muito. O jogo realmente não dá tanta coisa. Mas o que lhe dá, né? Que as mudanças gráficas e os Pokémons extras são interessantes. São interessantes. São legais. Ainda basicamente é um rub. Mas, fico pensando. Se tem umas mudanças tão significativas. Sobre o que dessa ponte que aparece aqui. Talvez tenha muito mais, né? Talvez tenha até uma crescente. Em relação a como essas mudanças afetam o gameplay. Porque, por exemplo. Essa ponte cortando. De dois ambientes tão habituais do jogo. Isso pode afetar bastante o gameplay, sim. Então, talvez temos mais mudanças importantes. Mas, com ou sem elas, né, galera. Oh, meu Deus. Tem um velhinho engatado aqui. Galera no canto. Um velhinho escondido. Sempre perigoso. Bom, mais uma morte aqui pra gente, né? E eu não fui nem para o MeraJoy de novo. Não devemos aproveitar que estamos aqui. Vamos voltar tudo. Galera, tem isso. Não vamos nem fazer essa batalha. Vamos terminar no meio dela. Quando quero voltar de novo. Papetal burgui lá. Então, o que é que pode deixar aquele gostei aqui embaixo. Por mais um vídeo do meu experimento, eu agradeço. Poder compartilhar o vídeo com os amigos. Mais ainda, na descrição, fica com as redes sociais. Cliquei na sinetinha para notificações. Inscreva-se no canal. Lembrando que agora o YouTube, né, agora mudou o sistema de mudar aí. Mostrar uns inscritos. Gostei, inclusive, dessa mudança. Interessante. Então, quem quiser clicar aí embaixo, pode se inscrever. Não vai ser mais em tempo real que você vai ver o seu inscrito lá. Mas nunca foi em tempo real, né? Nunca mudava em tempo real. É, tô falando uma besteira. Era sempre... Demorava um tempo para ele computar. Mas agora eu sou computa de mil e mil. Depende da quantidade de inscritos. Vocês sabem também. Não sou namorado do que eu até. Curiosamente, eu sou um noob, galera, no YouTube. Apesar de estar anos no YouTube aí. Mas é isso. Não é apenas um nome, galera. Realmente, eu faço justo a esse título. Mas na descrição, tem as redes sociais. Se você quiser me seguir por lá, é aquela história toda. Um grande abraço a todos. E fui!